Música Meu nome é Shirley e esta tela vai ser sorteada no Paris Club. Representa o tango, aqui há um casal dançando e todas as pessoas em volta. Vermelho porque é o vermelho da paixão e todo mundo que ama música e ama dança é um apaixonado. Boa sorte e eu espero que você ganhe. Música 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 Música